Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes, trazendo mais uma Dica de Games do Play Store. Esse aqui é o Rich. Vamos ver que rico, né? Vamos ver. Vamos lá. Estava pedindo para eu escolher um personagem, digitar um nome. Esse aqui não está me dando a opção, tá? Então vamos primeiro, personagem branco ou moreno? Moreno. Branco. Esse moreno está com esse cabelo meio esquisito aqui, não gostei não. Vamos aqui, vamos para o branquinho. Álvaro Gonçalves. Não, vou botar aqui. Vamos colocar aqui Tom Cruise. Porque branquinho é bonitinho. Vamos lá, Tom Cruise. Tom Cruise. Cruise. Vamos lá, iniciar. Vamos ver se Tom Cruise está rico ou pobre. E o senhor Trump? Trump. Senhor Trump. Senhoritas, por aqui. Obrigado por vir na minha festa, na piscina. Agora, vão se vestir. Ou melhor, tirar a roupa. Gente, que véio sem vergonha. Olha o Tom Cruise. Posso participar? Olha a cara do Trump. Seria o Trump, né? Mas vamos lá. Quem deixou você... Gente, what? Vamos lá. Fiquei até nervosa. Agora tem que aguejei. Mas vamos lá. Quem deixou esse babaca entrar? Eu não deixaria você tirar meu lixo. Cai fora. Gente. O Tom Cruise respondeu. Ah, isso é inaceitável. E você vai fazer o quê? Gente, que loucura. O Tom Cruise. Vou me demitir. Ficar rico e comprar uma piscina. Você está delirando. Vai embora, seu lixo. Você está demitido. Cara, que cara mal. Tudo bem. Até mais. Vou ser o número... Vou ser o número um da lista. O babaca mais importante. Gostei. Aí o Trump diz. Eu sempre fui o primeiro daquela lista. E ninguém pode me vencer. Que isso? Vamos lá. Sem dinheiro, sem casa, sem tempo para lamentar. Vamos encontrar um lugar para ficar. Vamos lá. Clicou aqui no lugar. Bom, eu tenho um car. Ou seja, mil. Então, eu tenho que encontrar. Eu tenho mil aqui. Mil, mil. Vamos dividir reais. Então, eu tenho mil reais aqui. E eu tenho que pagar 75 reais por mês. Então, vamos lá. Vamos pagar por mês aqui um dormitório de 75 reais. Ou dólares. Melhor dólar, né? Porque já está lá tomando de dólar. 75 dólares. O mais barato serve. Vou ficar aqui até economizar para algo melhor. Então, vamos lá. Vamos aceitar. Será que eu vou ficar rico? Rico? Não sei. Vamos lá. Quando eu tiver um teto sobre a minha cabeça, vou conseguir um emprego. Ok. Vamos aqui para o emprego. Então, preciso construir uma carreira sólida, rápido, se quiser iniciar meu negócio. Então, vamos continuar. Um dia vou ser bilionário, mas agora não é hora de ser exigente. Então, ele vai aqui vender se vestir de hot dog para ganhar 100 por mês. Bom, ele ganha 100 por mês. Ele paga 75. Sobra 25 por mês. Então, vamos lá. Aceitar. Ok. Vamos fechar aqui. Legal. Gente, eu estou querendo clicar aqui, mas não está aparecendo. Ouviu esse barulho? Ouviu esse barulho? Eu também. Vou encontrar algo para comer. É a barriga com o cano. Vamos lá. Bom, ele consegue um sanduíche de graça. Vamos lá. Vamos aceitar essa sanduba. Barato. Não saborosa. Barata, não saborosa. Sanduíche. Barata, não saborosa. Então, vamos lá. Vamos aceitar. É de graça, gente. Vamos lá. Que coisa horrível. Eu não posso aparecer na entrevista assim. Então, vamos nos vestir. Ok. Vamos aceitar aqui. 15 mensal. Então, assim, sobrou agora 75, 15. Gente, vamos lá. Bom, melhorou. Preciso aumentar meu conhecimento, habilidades e experiências para ser promovido. Vamos encontrar um bom curso de treinamento. Educação. Bom, ele tem que fazer uma aula de direção. Três vezes. Então, 105 por mês, três vezes. Vamos lá. Aulas de direção. Aí já vai ficar complicado, hein? Já vai gastar um dinheirinho. Vamos lá. Aceitar. Minha nossa, o treinamento é longo demais. Assim, eu nunca vou ficar rio. Continuar. Que bom, eu posso acelerar. Toque aqui para assistir o anúncio. Vamos pular o anúncio durante o tutorial. Tá. Então, vamos pular o anúncio durante o tutorial. Obrigada. Você ganhou uma recompensa. Educação com bônus por um mês. Então, eu vou ganhar aqui um mês aqui de direção. Vamos aqui a carreira. Ok. Entregador de pizza. Então, saímos daquele hot dog, né? E vamos para entregador de pizza. Porque a gente fez a aula de direção. Ok. Vamos ganhar 120 por mês. Já deu uma melhorada, né? Ok. Posso conseguir dinheiro rápido aqui. Mini jogos. Vamos lá. Será que é a máquina caça níqueis? Vamos clicar. Use uma ajudinha para garantir a vitória. Vamos pular os anúncios durante o tutorial, tá? Então, a gente pula o anúncio durante o tutorial. Aposta. 18. 24. Gente, mas peraí. 30. Tá mandando aumentar pra aumentar. Vamos lá. E para eu continuar? Ah, tá. Então, vamos lá. Eu não consigo diminuir. Não consigo... Ah, tá. Aposto lá. Tem 204. Caramba, gostei a besta, hein? Vamos lá. Tá mandando clicar. Vamos clicar. Ah, ok. Pegamos um din-din aqui. Girar novamente. Ah, não pegamos nada. Ah, girar novamente. Já gastamos mais um dinheiro. Ó. Sacanagem. Essas máquinas caça níqueis têm altas probabilidades de ganho. Então, eu posso jogar sem uma ajudinha. Mas não posso apostar mais do que eu ganho por mês. Ok. Então, eu não posso apostar mais do que eu ganho por mês. Então, eu já apostei o suficiente, né? Era nem porque eu tinha apostado mais. Então, vamos sair daqui. Vamos agora... Vamos agora aqui. Depressão e doença vão acabar comigo e eu negligenciar minha saúde e felicidade. Vamos meditar para recuperar felicidade. Vamos lá. Clicar aqui no coraçãozinho. Aceitar. Pronto. Recuperei. Bom, o progresso diário será recompensa pelos desenvolvedores. Quer dizer, os deuses. E é assim que a vida funciona, né? Ok. Nossa, super bônus aqui. Olha só quanto eu vou ganhar em sete dias. Então, vamos lá. Vamos devagarinho que vai dar tudo certo. Vem aí quentinho. Ok. Vamos à loja. Aqui para comprar, né? Que eu possa assistir anúncio e ganhar também algumas coisas. Tem bastante coisa aqui, ó. Vamos lá. Vamos fechar aqui, ó. Também preciso ter uma coleção de carros mais impressionante. Que é do senhor Camarones. Vamos lá. Concluo nível para ganhar carros luxuosos aleatórios. Ok, vamos lá. Depende de mim se eu quero ficar com o carro, melhorá-lo ou vendê-lo. Mas preciso de uma coleção completa para mostrar aquele palhaço qual é o lugar dele. Tá, mas eu não preciso fazer isso, não. Este é um carro legal de coleção bilionária. Só há um pouco mais e ele será seu. Vamos continuar. Caramba, aqui é din-din-din-din-din. Acho que é din-din de verdade, né, gente? Não é do jogo. Vamos lá. Ih, vem ele. Você está mexendo com o homem errado, seu lixo. Você nunca vai ter nenhum daqueles carros. Ok. Aí aqui, gente, tem toda a historinha. Vocês vão continuar lendo, porque se continuar lendo é muita coisa. Então vocês vão continuar lendo, porque eu quero acabar aqui. Sai daqui. Ai, no mini jogo de novo. Tá, agora para a chuva de dinheiro. Vamos ver como é que funciona esse mesmo jogo. Como é que é isso aqui, gente? Clicar aqui. Clica aí. E aí? Não sei o que houve. Eu posso jogar em máquina de caça-nique. Ok. Vamos começar. Ufa. Vamos aqui em configurações. Vamos retirar a música. Ok. Tirei a música para ficar mais emocionante. Né? Porque senão fica difícil. Vamos aqui. O caderninho. Virar entregador de pizza. Aceitar. Comprar sanduíche. O sem aceitar. E... Fazer aulas de direção. Aceitar. Peraí. Meus objetivos. Aqui, no caso, eu concluí meus objetivos. É isso? Eu estou até com medo. Eu vou clicar nesse 100, porque se eu perder, é só 100. Então vamos lá. Aceitar. Ok. Ah, não. Eu ganho. Então vamos lá. Opa. Então vamos lá. Aceitar. Que são as recompensas. Meus objetivos foram concluídos. Aqui. Comprar camisa e gravata. Avançar. 200. Vamos lá. Vamos usar a camisa. Entra um comercial básico, mas vamos lá. Vamos atrás do nó da nossa camisa, né? Vamos lá. Usar camisa e gravata. 65. Vamos lá. A gente precisa comprar. Aceitar. Ok. Conseguimos concluir. Temos aqui o nosso objetivo. Vamos aceitar. Bom. Comprar carro está bloqueado. Compre seu primeiro carro de colecionador. Não. Não vou comprar, gente. Não vou comprar. Vou esperar para fazer um dinheirinho. Porque se eu comprar... Se eu comprar, eu vou perder dinheiro. Vamos ao trabalho aqui. Aqui. Atendente de cinema. Vamos aceitar atendente de cinema. Já aumentou um pouquinho. 150. Ali é preparar hambúrguer. Vamos aqui em aceitar. Ah, tá. E eu tenho que assistir comercial. Tá. Não vou assistir agora, não. Vou deixar aqui. Vamos fechar aqui. Entrou um comercialzinho básico, né? Vamos lá. Para onde nós vamos aqui? É assistir comercial. Mini jogos. Vamos aos mini jogos. Encontre sua namorada. Vamos aqui clicar aqui. Vamos ver o que é isso aqui. Caramba. Eu tenho que clicar. Encontre sua namorada. Tá. Encontrou sua namorada. Você senta. Vamos lá. Eu tenho que clicar em um só. Ok. O que ela falou aqui? Acertou. Você me ama mesmo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu estou com 3.760. Recompensa. Tá. Mas e aí, cara? Recompensa 3 vezes. Carta secreta. Encontrar sua namorada. Tá. Eu já encontrei. E aí? Não entendi. De novo. Vamos lá. Essa não sou eu. Ah, aqui. Aí eu encontrei uma amiga. Aí eu ganhei isso aqui. Reconciliar. Caramba. Eu cliquei aqui, galera. Entrou um comercial. Sacanagem. Essa não sou eu e tal. Não sei se eu reiniciar. Vamos reiniciar. Vamos lá. Tá. E não achei ela de novo. Perdi aqui. Perdi, mas menos 10. Encontrou uma amiga e namorada. Não quero saber. O problema é dela. Vou clicar aqui. Vamos ver o que é isso. Pegar. O que é que pega isso aqui? Não sei, gente. Não entendi. Eu jogo pra cima. E aí? Ah, tem um tempo ali. Vamos ver aqui que bicho vai dar isso aqui. Tô segurando aqui. Cliquei aqui. Tô apertando. Com o dedo pressionado. Tô com 3.7. Opa. 3.8. Foi pra 3.8. Vamos lá. Vamos ver aqui. Pra onde vai isso aqui. Tô com 3.7.9. Ponto 9 não. 3.7.9. Foi pra 3.80. Vamos lá. 40. Pegar. Opa. Legal. Aí agora eu tenho que esperar ele carregar. Aí aqui. Pra eu acelerar aqui. Ah, turbinar por um minuto. Eu tenho que assistir o comercial. Legal. Ah, esse foi legal, hein? Vamos lá na caça níquel. Aposta. Eu vou apostar. Vamos apostar. Como a gente ganhou ali. Vamos apostar 100. 106. Vamos 106. Vamos lá. Vamos ver se a gente ganha alguma coisa. Opa. Ganhamos. Então. Coletar. Já coletei. Agora a gente sai. Beleza. Vamos agora aqui. Entrou o comercial, né, galera? Normal. Vamos aqui. Ponto de reclamação aqui em cima dos trabalhos, da sua carreira. Vamos aceitar esse outro trabalho. Ok. O negócio é a gente trabalhar. A gente tem que estar sempre trabalhando. Vamos aqui. 30 meses. Tom Cruise. 18, 85 anos. Ok. Camisa. Tá, vamos lá. Se ele arrumar uma namorada, vai ter despesa. Não é o que a gente quer, né? Então vamos ver aqui a educação. Vamos ver o que mais que a gente pode. Vamos aceitar aqui o curso de construção. Caramba. 12 de 300 e pouco. 300 e pouco. Vamos lá. Vamos aceitar? Vamos aceitar. Ok. Ok. Entrou o comercial básico, né? Tem que ter um comercial. Vamos lá. O que mais que a gente pode fazer aqui? A acomodação a gente vai continuar nesse mesmo lugar. A gente não vai pra um lugarzinho melhor ainda não. Porque ali é só gasto. Só gasto. Aqui a gente tem um tempo pra fazer. Pra trabalhar. Tem que esperar esse tempo. Pra depois a gente vir pra outro aqui, ó. Um outro trabalho. Ok. Transporte. Aceitar. Ih, caramba. Vamos lá. Um fusquinha. Um carrão. Não. Vamos aqui, ó. No coração. Clicar no coração aqui pra aumentar. Uma boa noite de sono. Correr. Vamos lá. Ai, aceitar. Vamos na noite de sono. Porque os outros a gente vai gastar dinheiro. Caramba. Muito dinheiro. Ou então 20 a gente tem que assistir um anúncio. Pronto, galera. Agora a gente tem que ir só esperando, né? Esperar o tempo. Pra gente ganhar nas paradas. Ó, vamos aceitar aqui meditação. Um porcento. Grandes coisas. Vamos aqui. Trabalho. Legal. Conseguimos. Vamos aceitar aqui ser vendedor pra ganhar 200 por mês. Legal. Opa. Estamos quase ali pra ganhar pra ser taxista. Transporte. Vamos ao transporte que apareceu aqui no negócio. Carro velho. Vamos lá. 1.500 mais 40. Vamos lá. Vamos aceitar. Vamos pegar. Perdemos um din-din pesado, hein? Mas vamos ganhar aqui 700. Ok. Já recuperamos alguma coisa. Comprar um carro velho do vizinho. Comprar terno de escritório. Calma aí. Agora não, né? Não tem como. Carro velho do vizinho. Primeiro a gente vai continuar com esse carro aqui. E vamos tentar fazer mais um dinheiro. Porque já tem muito gasto. Banco. Depósito. Um dia de depósito. Três dias de depósito mais 50. O que a gente faz aqui? Escolha seu plano de investimento com um alto retorno de juros. Caramba. Vamos lá. Sete dias de depósito. Cinco dias de depósito 100%. Vamos aqui um dia 20%? Um dia. Mas aí como é que eu faço aqui? Eu tenho que botar o dia todo? Vamos aqui 100%. Vamos depósito. Ah, legal. Eu tenho um valor que eu vou botar aqui em cinco dias. Juros de... Bom, então eu tenho... Vou botar mil. Não, vou botar mil. Pera aí. Então vamos voltar. Vamos aqui o depósito de sete dias. Se depósito de sete dias, eu vou botar... Vou botar quinhentos. Quinhentos e vamos depositar aqui. Quinhentos e pouquinho. Então em sete dias vai me render 200%. Ok? Então vamos lá. Vamos voltar. Bom, assiste o comercial. Vamos aqui. Vamos aceitar. Você é muito caramba. Quase. Vamos lá. Mais. Vamos aceitar esse aqui. Ok. Aceitamos. Beleza. Adicione a sua coleção pessoal. Vamos aceitar aqui. Legal. Caramba. Que belo carro. Toque para saber o que há sob o capô. Você precisa coletar e aprimorar todos os nove carros para vencer. Ok. O primeiro está em sua garagem. Vamos checar as especificações. Um carro elegante, esportivo e confiável. Caramba, foi muito rápido. Eu preciso aprimorar os carros da minha coleção. Ok. Faça um upgrade do seu carro e descubra como ele vai ficar. Gente, mas eu não tenho como fazer isso não. É muito tchim tchim. Eu posso vender um carro se eu quiser. Ok. É uma ideia ruim. Já que completar a coleção é a chave para vencer o jogo. Mas se você precisar muito vender, você pode comprar um substituto na loja a qualquer momento. Ok. Vamos lá. Ok. O jogo está bem legal. Está pedindo aqui para a gente avaliar o jogo. Vamos dar um joia aqui. Depois a gente vai avaliar. Ele vai mandar a gente ir lá para o Google Play. Não é o que a gente quer agora no momento. Aqui está mandando comprar o carro do amigo e aqui está mandando comprar um terno no escritório. Vamos avançar aqui. Vamos aqui. Terno sofisticado. Terno de escritório. 125. Vou comprar esse terno. Porque eu vou ganhar uma recompensa de 200. Então eu acabo tendo um pouquinho de dinheiro a mais. Ok. Então é isso, galera. Se eu for aqui de 700, vou ganhar 700. Quanto que está o carro do vizinho? Nem está aparecendo. É muito dinheiro. Agora não tem que não. Vamos aqui. Ah, aqui eu ganhei. Comprei seu primeiro carro. Ganhei, gente. 2K. Uh, ganhei 2K. E aqui, se eu ganhar comprar o carro do vizinho, vamos lá. Carro do vizinho. 2,9 CD. 2K, 2,900. Não vou comprar agora, não. Entrou um comercial. Outro comercial aqui. Vamos ver aqui no trabalho como é que está. Ok. Continuo aqui como motorista. Operário da indústria de serviços. Ok. Vamos dar um ok aqui. Dindin Free. Então é isso, galera. Agora eu tenho que esperar aqui o meu dinheiro render. O que eu vou fazer? O que é esse? Meu desejo. Estou tão sozinho. Gostaria de ter alguém. Tá, mas eu não vou não. Agora não. O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui no banco. Vamos aqui. Vamos em negócio. O trabalho não vai me tornar a pessoa mais rica do mundo. Eu preciso de um negócio que me dê uma renda. Ok. Então vamos lá. Vamos clicar aqui. A receita comercial deve ser coletada todos os meses. Ok. No caso contrário, o negócio vai parar temporariamente de gerar renda. Então o que eu faço aqui? Está mandando eu clicar aqui. Clique aí. Para manter a receita do negócio funcionando, você precisa contratar um gerente. Colete suas receitas comercial. Sua receita comercial todos os meses para você. Vamos lá. Contratar. Eu tenho que contratar? Poxa, eu tenho que gastar um dinheiro. Caramba, o gerente coletará a renda do seu negócio. Vocês não acham que é muito dinheiro não com esse gerente, tá? Ok. Vamos melhorar aqui. O negócio pode melhorar por dinheiro ou de graça. Ok. Mas eu não vou melhorar. De graça? Eu tenho que assistir comercial. Agora o negócio está gerando mais dinheiro para mim. Ok. Cada negócio subsequente vai gerar mais dinheiro do que o anterior. Ok. Já entendi. Devolva seu negócio para se tornar a pessoa mais rica do mundo. Desenvolva seu negócio para se tornar a pessoa mais rica do mundo. Entenderam, né? Vamos lá. Está rendendo, já rendeu. Mas e aí? Tem que sair. Estou cansado de trabalhar o tempo inteiro. Quero descansar e relaxar. Ok. Estou muito... Não estou muito bem. Gente, o cara também não está legal. Vamos clicar aqui para ver se a gente... Opa, aceitar. Ganhar a recompensa aqui. Legal. Gente, vou ter que gastar a recompensa. Por quê? Porque o cara não está legal, não. Vamos aqui. Caraca, 500 para 20%. Poxa, muita coisa. Vamos lá. Vamos botar 100? Imagina. 100. Ok. Ué, subiu 12. Mais 100. Vamos lá. Vamos lá, né? Fazer o quê? Aqui é ir a exposição de robótica. 250, mas é 12 também. Um roubo, né? Vamos lá. Disponível dia. Disponível. Ok. Mais um. Ok. 100%. Vamos dar um coraçãozinho. Vamos dar um jeito aqui também de aumentar. Isso aqui é 150, né? Vamos aqui de 50. Ele brincar aqui com alguma coisa. Vamos aqui. Não, 25. 50. 8%. Vamos aqui. Demora um pouquinho mais, mas ele ganha 1%. 1% a mais. Apesar isso que é de graça. Apesar de novo. De graça. Ok. Acabou, não. Acabou, não. Vamos lá. Vamos pegar agora um de graça. Ok. Recuperamos aqui. Infelizmente entrou mais um comercial. Bom, eu tô com uma merrequinha aqui. É mais. Vamos à carreira. Ok. Tá mandando aqui a guarda noturno. Mais 100 por mês. Vamos lá. Um trabalho paralelo. Vamos lá. Ganhar mais um dinheirinho, né? Tem que ganhar din-din. Vamos aqui. Vamos ver o que a gente ganhou aqui. Por enquanto ainda nada mais. Ah, aceitar aqui 1k. Uh, ganhamos 1k. Legal. Vamos fechar aqui. E o que nós vamos fazer? Vamos ao bão. Vamos colocar aqui um depósito de um dia. Gera 20%. 3D. Vamos aqui. Botar um dinheirinho. Vou botar 2. 2 filas. Vai gerar um dinheirinho aqui. Vamos lá. De um dia. Entrou outro comercial, mas vamos lá, né? Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do gameplay de hoje. Se vocês gostaram, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para receber as notificações do YouTube. Toda semana tem vídeo novo no canal com dicas de games do Play Store. Comenta o que você achou. Compartilha nas suas redes sociais para ajudar a divulgar o canal. E ele está querendo uma namorada. O que a gente vai fazer? Ele está querendo uma companhia, né? Uma namorada. Sei isso, gente. Uma namorada é caro. Melhor ele ficar com um cachorro, né? Porque gasta menos. Vamos aqui pegar um cachorrinho para ele. Ok. Acho que agora ele vai ficar feliz. Então é isso. Até o próximo vídeo. Com uma dica de games do Play Store. Tchau, tchau. Tchau.